Pô, na roda de carro, menino Aí é um pescoço, dois pescoço Nem tira o negócio Nem tira o negócio Deus engatar, Deus engatar, Deus engatar O aparelho é quatro dinheiros Põe se rendeu Olha a parelha não Segue na pele É ruim nenhum É sem mamilo Tá engastando, é ruim Ah Vem atrás, deixa ele Vem atrás Não bate no vento não, viu A manoeira é que pode Morar a lama Morar a lama Morar a lama? É a lama O que você quiser O que você quiser É que está feio Vai mais É É É É É É Vem aí, ó Vem aí, minha coisa ruim Vem aí, minha coisa ruim Paxi isso, não, cabra com a roda Vem aí, meu... Vem aí, seu bicho Vem aí, meu... Vem aí, meu... Vai, meu... Vai, minha coisa ruim Vai, meu... Vai, meu... Olha, tu viva . . . .